Boa noite, vereadora Eva Valéria Lorenzato traz resumo das ações desenvolvidas pelo seu gabinete ao longo de 2023. E as expectativas para 2024? Eu acho que é um ano muito importante para o nosso município. Nós precisamos estar atentos, avaliando a caminhada de cada representante. E na retrospectiva do Jornal da Câmara, relembre como foi a audiência pública promovida pelo Legislativo que debateu problemas no entorno da Rua Independência. Uma designação do presidente Alberi Grando para que a comissão, que tem o mérito de discutir essa situação, possa fazer esse debate junto com a comunidade. Agora, no Canal da Comunidade. E na edição de hoje, quem apresenta a retrospectiva de seu mandato é a vereadora Eva Valéria Lorenzato. Neste primeiro bloco, vamos conhecer as principais ações desenvolvidas pelo seu gabinete em 2023. Eu participei da CP do I, que é a Comissão de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano e do Interior, onde recebemos diversos convidados, atuamos fortemente defendendo os interesses da população passofundense. Os interesses dos nossos cidadãos e cidadãs que esperam, que buscam boas políticas públicas dos seus representantes. Para além disso, também participei da Comissão da Saúde, da Frente Parlamentar dos Direitos das Mulheres, aqui na Câmara, que foi um requerimento meu e diversos outros trabalhos. Para além do trabalho interno, também atuei fortemente nas bases, lá no meio rural, nas comunidades rurais, lutando, por exemplo, por melhoria para as mulheres do meio rural, na trafegabilidade das estradas, lutando por mais vagas de creche para as mulheres que moram nos nossos bairros, que precisam de trabalho e de renda, e que para isso precisam deixar seus filhos num lugar seguro, onde eles possam se desenvolver. Atuei fortemente na questão da melhoria do transporte público para o nosso município, vocês me acompanharam, fiz visitas técnicas com alguns vereadores aqui da nossa comissão, fomos visitar outros municípios, pesquisei, busquei as realidades dos mais diferentes municípios do Brasil, porque nós estávamos aqui debatendo um projeto de lei que veio do Executivo, conseguimos a primeira vez barrar aquele projeto que repassava recurso público sem nenhuma contrapartida das empresas de transporte aqui no nosso município, acessei o transporte público, fui conversar com a população e os dados que eu levantei foram assustadores. Ônibus sucateados, atraso, linhas de ônibus que deixaram de existir e a comunidade estava desamparada, e a partir de todo esse movimento, relatório, fiz um relatório, apresentei na Câmara de Vereadores, um relatório mostrando a diferença e dizendo por que, se Passo Fundo não tinha uma qualidade como se esperava no transporte público, por que nós tínhamos uma das tarifas mais caras do Brasil. E conseguimos com muita pressão, organização da comunidade que chamou inclusive a audiência aqui na Câmara para debater e pressionar o Executivo para que baixassem o valor da tarifa de ônibus, nós conseguimos sim e é realidade hoje 45 centavos a menos, sendo que as empresas já estavam buscando o aumento da tarifa do transporte. Então nós estamos com a população do meio rural e do meio urbano lutando muito e criando políticas públicas que vão de encontro, a melhoria da qualidade de vida da nossa gente patissofundense, que trabalha muito e que ajuda o nosso município a se desenvolver. Vamos conhecer a realidade das nossas unidades básicas de saúde, do nosso hospital municipal, a comunidade me chamava, pedia para que nós fôssemos fiscalizar e fomos em loco visitar as unidades e a partir das nossas visitas, dialogando com os profissionais, que eu quero deixar assim os meus parabéns, parabéns, porque os nossos profissionais da área da saúde aqui do nosso município são exemplo de dedicação e de trabalho, mas a gente sabe que temos muitas carências ainda e eu tenho essa luta de muito tempo, não é de agora, em defesa do sistema único de saúde, né? E por uma saúde de qualidade pública universal para toda a nossa população, então atuei também fortemente na frente da saúde, que foi um trabalho muito importante aqui da Câmara, visitei outros municípios também, porque eu queria conhecer como que funcionava a gestão plena em saúde nos outros municípios, por exemplo, município de Carazinho tem mais de duas unidades do SAMU e nós só temos uma com mais de 200 mil habitantes, visitei Brasília, né? Que nós temos um novo governo eleito, primeiro ano em 2023, visitei o Ministério da Saúde, pedi às autoridades da saúde um olhar atento para o nosso município, aqui para a nossa gente. Desde o meu primeiro ano, desse meu primeiro mandato, anualmente eu presto contas à comunidade e no final do ano de 2023 também não foi diferente. Eu, juntamente com a minha equipe, né? Com o meu coletivo do mandato, que atua junto comigo também voluntariamente, elaboramos aqui o informativo, né? O nosso terceiro informativo do mandato da vereadora Eva Valéria, onde prestamos conta, contamos, bom, as emendas impositivas, por exemplo, que cada vereador tem um valor anualmente, para onde que essa vereadora direcionou, qual foi o nosso trabalho para a saúde, na educação, no transporte, como eu já vinha falando, no enfrentamento à violência contra a mulher, que eu atuei fortemente, na defesa do SUS, nossa, nas viagens a trabalho que eu realizei também, nas conferências de saúde, conferência da segurança alimentar, que eu representei com muito orgulho a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, buscando sempre melhorias e políticas públicas, orçamento também do governo federal para o nosso município, lutei muito por auxílio moradia, especialmente para aquelas famílias que perderam tudo pelos temporais, pelas chuvaradas, né? Que a gente sabe que atingiu aí todo o nosso Rio Grande do Sul e Passo Fundo não foi diferente, infelizmente, muitas perdas poderiam ter sido evitadas, se Passo Fundo já tivesse mais preparado, né? A própria equipe da Defesa Civil, que trabalhou fortemente também os servidores municipais, mas que nós poderíamos sim, se nós já tivéssemos mais preparados, ter evitado perdas, famílias que perderam suas casas, seus negócios, né? E correram risco de vida aqui no nosso município, e que não tinham condições de pagar o aluguel, porque afinal de contas, de repente, em pouco tempo, uma família perde tudo, né? Sua casinha que aquele trabalhador construiu numa vida toda de trabalho, então fiz aqui, protocolei um pedido, uma indicação ao Poder Executivo para que fosse criado o auxílio moradia, e estamos lutando, e esse ano também vai ser, em 2024, uma das pautas muito importantes que serão debatidas aqui nessa Casa Legislativa, que é o auxílio moradia aí para todas as famílias que necessitem. Acho que, para mim, que acredito muito no sistema democrático, eu entendo que, em que pese o senso comum, que a gente acredite que a política é uma coisa ruim, a gente sabe que não, que é na política que a gente decide quais as ruas que vão ter asfalto, em quais vilas vão ser construídas novas escolas, em quais vilas, em quais espaços ou não nós teremos ou não uma UBS, um atendimento médico. Então, a gente sabe que é na política que se define isso, e, para mim, eu acho que é um ano muito importante para o nosso município. Nós precisamos estar atentos, avaliando a caminhada de cada representante, de cada liderança da nossa sociedade, que já temos muitas lideranças boas em pré-campanha já, a vereança, na majoritária, que esse ano nós temos eleição para o executivo também, prefeita ou o novo prefeito do nosso município, pedir aos eleitores, quem não fez o seu título eleitoral, vá até o cartório, atualize, se você já é um morador do nosso município, traga o seu título aqui para Passo Fundo, vamos discutir que Passo Fundo nós queremos, o que a gente vai deixar para as próximas gerações, e no momento eleitoral é o período ideal. Então, pedir todos, fiquem atentos, mas busquem saber o que a sua liderança, o seu representante fez, e não apenas o que ele promete em ano de eleição. Então, as minhas expectativas para esse ano são as melhores, acredito no sistema, e acho que em ano eleitoral a comunidade também sabe cobrar. Ela sabe buscar os seus direitos, sabe dos seus deveres, mas também cobra os seus direitos, e é isso que a gente quer. E quero deixar aqui o meu desejo de felicidade para cada Passo Fundense, e dizer a vocês que vocês podem contar comigo, com a vereadora Eva Valéria, que tem lutado por vocês, e tem tentado aí nos espaços políticos, aprovar boas políticas públicas para toda a nossa gente. E depois do intervalo, você vai rever a matéria sobre audiência pública, que discutiu problemas no entorno da Rua Independência. Nós já voltamos. Você sabe como funcionam os autógrafos e a sanção? Os autógrafos e a sanção são as últimas etapas do processo de tramitação das proposições. O presidente do Legislativo autoriza a elaboração dos autógrafos logo após a finalização da redação final. Dentro de um prazo de cinco dias úteis, os autógrafos devem ser encaminhados ao prefeito para a sanção, podendo ser utilizados, para tanto, os meios eletrônicos. Quando impressos, os autógrafos são elaborados em quatro vias, sendo que duas vias são remetidas ao Poder Executivo, uma é juntada ao processo e outra segue para o arquivo da Câmara. Decorridos 15 dias úteis da data da entrega dos autógrafos ao Poder Executivo, sem que o expediente tenha sido devolvido pelo prefeito, o projeto será promulgado pelo presidente da Câmara. As resoluções e os decretos legislativos são promulgados pelo presidente da Câmara até dois dias úteis da data da sua aprovação. Estamos de volta e vamos dar sequência a retrospectiva do que foi destaque no ano passado na Câmara de Vereadores. Promovida pela Comissão de Cultura, Cidadania e Direitos Humanos, a audiência pública discutiu a perturbação do sossego público e o crescimento da violência, situação que ocorria nas imediações da Rua Independência, no centro da cidade. O encontro aconteceu em parceria com o Ministério Público. A Rua Independência, uma das mais antigas do município, movimenta a vida noturna da cidade, por concentrar o maior número de bares e restaurantes. O local, que deveria ser referência de diversão, se tornou um dos pontos que vem sofrendo com excessos, atos de vandalismo e criminalidade. O presidente da comissão, proponente da audiência pública na Câmara, vereador Michel Oliveira, destaca o envolvimento do Legislativo na busca por soluções. Uma designação do presidente Alberi Grando, para que a comissão, que tem o mérito de discutir essa situação, possa fazer esse debate junto com a comunidade, com as autoridades públicas. Lembrar que não é a primeira vez que a gente está discutindo nesse ano ou nessa legislatura. Já passamos por muitas discussões relacionadas a esse tema. Só que hoje, o que é a diferença? Hoje, em especial, se tratando da parte da independência. Pegando toda a extensão da independência. E, obviamente, que, querendo ou não, vem outros pontos também. Mas é importante a gente pensar soluções que possam ser realizadas, de maneira que as pessoas possam ter a garantia de que vão sair, vão se divertir de forma organizada, ordeira, com segurança. E também os moradores e pessoas dos arredores possam ter o direito de descansar sem ser prejudicado de alguma forma. Então, hoje, a gente vai escutar a comunidade e, dentro do possível, fazer as nossas avaliações, pensando em encaminhamentos que venham solucionar esses problemas. A problemática que envolve a região vem sendo acompanhada pelo Ministério Público. O promotor de justiça, Paulo Cirne, afirma que a área central da cidade merece a atenção dos poderes públicos. A independência e toda a região central da cidade merecem uma atenção dos órgãos públicos, do Poder Legislativo, que cedia hoje essa reunião, do Poder Executivo, dos órgãos de segurança, do Ministério Público. Não podemos considerar normal o que tem acontecido no centro, especialmente na Rua Independência. Há necessidade de ações enérgicas e não somente de fiscalização. A fiscalização da Brigada Militar é importante, ela precisa continuar sendo exercida, mas ela não consegue ser exercida de segunda a segunda, todas as noites, durante a noite inteira. Então, há necessidade de outras medidas. E por isso a importância da participação do Poder Legislativo e do Executivo Municipal para que ações sejam levadas a efeito, tanto do ponto de vista administrativo como legal, para que nós possamos combater esse tipo de problema. A diversidade de problemas encontrados na região favorece o crime e a violência, preocupando moradores, comerciantes e pessoas que transitam pela Independência. O secretário municipal de Segurança Pública, João Darcy Gonçalves da Rosa, destaca ações que vêm sendo realizadas naquela área, em conjunto com a Brigada Militar. A Brigada Militar, a gente teve uma ação bastante importante ali, foram diversas pessoas identificadas, vistoriadas, veículos fiscalizados, enfim. Houve autuações, houve pessoas conduzidas à Delegacia de Polícia, houve apreensões. E a comunidade, ela está solicitando a audiência porque ela se sente incomodada, e com razão, porque quando há perturbação do sossego público, aquela pessoa que está sofrendo com isso, ela tem todo o seu direito de reclamar. E ela tem que reclamar quem é o usuário de segurança e a administração pública. O presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, Léo Duro, enfatiza que os comerciantes estão sendo prejudicados pela situação, inclusive com a perda de clientes. Está observando um aumento drástico na violência nos últimos meses, anos, na Independência, o que está levando empresários que investiram centenas de milhares de reais em adequações para alvará, para tudo. Eles estão vendo esse seu movimento reduzir drasticamente. As pessoas estão ficando com medo de frequentar o centro da nossa cidade, que deveria ser um lugar acolhedor. Ademais, além do que falei na tribuna ali, eu aproveito o momento para falar também que a gente tem dois hotéis situados extremamente próximos das áreas onde estão tendo assassinatos, brigas generalizadas, estão tendo diversos crimes ocorrendo com esse teor de violência extremamente alto. A gente precisa de um posicionamento da Câmara de Vereadores, um posicionamento para dar uma resposta à sociedade que está clamando por esse momento. A gente não aguenta mais ver estabelecimentos bons fechando. Então, os estabelecimentos que estão sendo interditados, eles voltam a funcionar horas após serem interditados. Então, a polícia acaba tendo que realizar o mesmo trabalho, repetidas vezes, e não tendo um resultado eficiente. Os empresários que estão trabalhando de forma honesta estão clamando por justiça nessa parte da cidade, principalmente. As infrações registradas, principalmente aos finais de semana, causam poluição sonora e ambiental, como descartes de garrafas e lixo na via. O secretário do Meio Ambiente, Rafael Colucci, fala sobre ações para coibir a situação. Assunto importante para ser debatido, hoje é o tamanho e a importância dessa audiência pública, que tem cinco secretarias aqui presentes, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Segurança, e também o nosso setor jurídico. A administração olha com muito cuidado essa questão, porque trata da perturbação do sossego, atrapalhar essas pessoas que têm residência própria também, a questão do comércio e a questão de segurança das pessoas. Então, a questão dos resíduos, a gente tem trabalhado através do programa Cidade Limpa, com a intensificação do recolhimento, e também trabalhando agora com uma nova licitação onde nós vamos trazer os ecolics, que são receptores para garrafas de vidro. Então, a Secretaria está trabalhando nesse sentido também para diminuir o impacto nos containers, que é muito grande a geração de resíduos naquela área ali, principalmente pelos bares. E nós temos que ter uma parceria também com os bares e restaurantes sobre a destinação, porque eles são grandes geradores, então teriam que dar destinação. O município está absorvendo essa questão, mas também quer, a partir já de alguns meses que a gente tem nos reunido com os demais estabelecimentos, para que façam junto com as cooperativas essa destinação desse material, para que não vá para os containers, para atrapalhar mais ainda essa questão. Então, também a Secretaria do Meio Ambiente atua na questão de perturbação do sossego, mas, propriamente, sobre os estabelecimentos que possuem alvarás, que podem estar emitindo a poluição sonora acima dos limites estabelecidos. E a gente está também em algumas outras áreas, não só da independência, mas Capitão Jovino, Cidade Nova, também lá no Central Parque, agora junto com a Brigada Militar e a Secretaria de Desenvolvimento, trabalhando nas operações de medição sonora, onde vai ser o fortalecimento das fiscalizações e também ações mais pesadas na questão de multas, que é a multa administrativa da Secretaria do Meio Ambiente, ela chega a R$ 5 mil, ela parte de R$ 5 mil, podendo duplicar em residência e também retenção dos equipamentos sonoros, é uma coisa que nós não gostaríamos de chegar a esse ponto, porque já se chegou a esse tempo, em outras oportunidades, até quando eu fui coordenador de fiscalização e licenciamento ambiental junto à Secretaria do Meio Ambiente, através de uma parceria com o Ministério Público, ocorreu muito isso na cidade e a gente pensa na possibilidade de retornar essas ações aí para coibir, de fato, essa questão da poluição sonora na nossa cidade. E o Jornal da Câmara desta quinta-feira fica por aqui. Uma boa noite e até a nossa próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto